Cara, eu queria ver foto, você arranjou foto? Eu tô tentando procurar aqui. Tá, depois não, coloca aí pro pessoal, depois eu vejo. Pode deixar. E aí colocaram o nome na... Chama Wanderlust, o nome da nossa van. Que é o nome alemão pra... Que significa paixão por viajar, grande necessidade por viajar, por estar em movimento. E aí, na verdade, em alemão a pronúncia correta é Wanderlust. Wanderlust. Agora tem muita gente que a... Eu não sei se é exatamente essa pronúncia, a gente não fala alemão. Eu não falo alemão, mas que eu já ouvi. Qual que é a verdadeira pronúncia? Wanderlust, Wanderlust. Wanderlust. Isso. É isso. Isso, exatamente. Em alemão é de alemão. E em inglês fica Wanderlust. Só que aí a gente, como é uma van, aí a gente colocou Wanderlust. Exato. Uma misturada. Só que não deu muito certo. Porque brasileiro não entende muito bem essas palavras gringas. E aí muita gente fala Wanderlust. 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 Tava no interior do Maranhão. Em uma cidadezinha chamada Alcântara. Que é onde tem a base. É, eu fui lá já. De foguetes e sete. Essa conversa de barco e tal. Isso, a gente tava em Alcântara parado. Numa praça vem um senhorzinho. Aí faz exame de vista. Eu não, moça. Aqui é a minha casa. Tadinho. E como vocês fazem? Como que ficou lá dentro dividido? É o banco da frente? É a entrada. Aí a gente fez um sofá em L. Assim, um banco da frente. Que é onde tem a nossa mesa. Então é o nosso escritório. Sala de jantar. Ali vira quarto de visitas. Porque essa caminha vira uma cama maior. Já dormiu minha mãe e a mãe dele lá. Pegamos as sogras. As duas ao mesmo tempo. As duas ao mesmo tempo. Seis metros quadrados. Uma de cada vez é bom. É. Mas as duas foi meio caótico. A dinâmica vai ser muito legal também. Aí tem um balcão da cozinha. Do lado da porta. Do lado direito. Provavelmente o pessoal de casa agora. O Leni tá colocando aí as imagens. O pessoal tá vendo aí. É, tem o balcão da cozinha. Aí tem o banheiro. E no final tem a cama. Então assim, aí embaixo da cama ali. Pro lado da casa tem a geladeira. A gaveta. Essas coisas. Do lado de fora, né. Porque abre atrás a van também. Igual a ambulância. Tipo a nossa garagem. Debaixo da cama. A gente chama de kit alegria. Que é onde a gente carrega os equipamentos pros esportes que a gente gosta de praticar. A gente faz stand-up paddle, escalada, mergulho, surf. Até pra gente de surf a gente lava dentro do carro. Cabe tudo lá dentro? Cabe. São seis metros quadrados. É um pouquinho menos até, né. Cinco vírgula alguma coisa. São cinco poucos metros quadrados. É menor do que essa sala aqui. A gente tem sala, quarto, cozinha, banheiro. Banheiro como? Tem banheiro. Com chuveiro, água quente. Chuveiro, água quente, água fria. E o projeto foi de vocês ou se chamar alguém que manjava de... Não, a gente que fez tudo. A gente que fez o projeto. A gente... Porque lá aqui no Brasil, agora tá até mais forte, né. Quando a gente começou a pesquisar, não era tão forte a parte de motorhome. E aí não tinha muita referência no Brasil. A gente começou a pesquisar na gringa mesmo. Porque aí eles têm muito motorhome. Principalmente em Europa, Estados Unidos, é mais comum do que aqui no Brasil. Só que os carros deles, principalmente nos Estados Unidos, a galera não coloca banheiro. Porque lá a estrutura de banheiro, academia, etc, era mais fácil. A gente quase fez um carro sem banheiro. Depois a gente pensou direito e falou, não, vamos incluir um banheiro nesse carro aqui. E fez muita diferença. Principalmente na pandemia. Porque a gente ficou cinco meses parados em Paraty. Porque a gente tava subindo o litoral. O nosso objetivo, desde o início, é dar uma volta ao mundo de motorhome. É o nosso objetivo. Pararam onde? A gente parou em Paraty quando bateu a pandemia. Perdi a piada, gente. Era só pra ele falar, Paraty, pararam hoje. Paraty. Paraty. Aquela piada do paraguaio, né? Eu sou paraguaio e vim aqui para matar os te. Para o quê? Paraguai. Muito bom. É, você não conhecia. Você não conhecia. Ficaram cinco meses, então, em Paraty. Pelo menos é um lugar bonito. Vocês podiam, pelo menos, ir na praia ou, tipo, nada? Cara, nada. Quando foi decretada a pandemia, era proibido andar na rua, proibido ir à praia. É um controle, né? E eles estavam certos. Andava no centro histórico lá. Bateu uma bad. Porque, pô, a gente tinha acabado de sair da casa dos pais. A gente nunca teve uma casa nossa sem ser motorhome. A gente saiu da casa dos pais, nos casamos e fomos direto morar no motorhome. Foi a nossa primeira casa. E aí, três meses de viagem, bateu a pandemia e aí tinha só duas opções. Ou voltar pra casa dos pais, recém-casados, no início da pandemia, epicentro São Paulo, ou então permanecer na estrada. E aí, a gente resolveu não desistir do sonho. Ficamos lá, fizemos nosso isolamento social, cinco meses. Esperamos que as coisas passarem. Mas vocês já estavam fazendo vídeo nessa época? Já, porque em 2018... Em 2018, dois anos antes, nesses cinco meses. A gente teve que se reinventar, começar a criar conteúdo de qualquer coisa, da nossa rotina dentro do motorhome. É, é um negócio de ver também. Como que é alguém vivendo no motorhome, assim? Mas bem no começo foi até difícil, porque a gente tem uma gaveta, né? Um delay de... Porque na estrada ainda, gravando, assim, internet e tal, a gente ia postando depois. E aí, quando deu a pandemia, a gente tava postando vídeos que a gente tinha gravado antes de fechar tudo. E aí, o pessoal já nos comentários... Ah, olha, ela tá furando. Não, tá viajando. E a gente ficou certinho, tipo, parado cinco meses. Depois a gente começou a mostrar a nossa vida ali, né? O que que tava acontecendo. A gente criou um curso de montagem de motorhome, porque tinha muita gente interessada em vir criando motorhome também. Não sabia por onde começar. Como a gente tinha pesquisado muito da gringa. E a gente falou, vamos criar um curso mostrando como que é mesmo esse passo a passo. A gente fez isso durante a pandemia também. E aí, a gente ficou lá em Paraty nesses cinco meses. E aí, quando... Onde disse esse caro lá? Então, antes da gente sair de viagem, a gente tava se preparando. Fazendo várias coisas pra se preparar na viagem. E nós viajamos pra praticar esportes de aventura. A gente gosta de ecoturismo e tal. E aí, a gente resolveu fazer um curso de mergulho antes de sair de viagem. E aí, a gente fez em 2019 esse curso de mergulho. Num centro de mergulho lá em Paraty, chamado Cantulilé. E aí, a gente foi e fez em dezembro de 2019. Então, a gente ficou uma semana lá fazendo o curso de mergulho. Tanto o mergulho freediving, sem cilindro, sem nada, na Pneia. Quanto o mergulho com cilindro. E aí, quando a gente tava... Quando foi em fevereiro que a gente foi passar por lá. Março, basicamente. A gente, na estrada, a gente não tem um CEP. Então, pra receber as coisas. Aí, a gente vê amigos, pessoas que a gente conhece, próximos. E manda entregar na casa dessas pessoas. Compra online. Você tenta imaginar onde que você vai estar daqui, quanto tempo. E tenta meio que casar. E a gente tinha mandado entregar umas coisas lá. E a gente só ia passar pra pegar essas coisas. E dar um abraço no pessoal que a gente fez o curso de mergulho e ir embora. Ficamos cinco meses morando na frente do centro de mergulho. Sem poder mergulhar. Nem mergulhar não podia? Não podia nada, nada, nada. Porque não podia nada. Cara, você conhece Paraty? Ali tem um canal, um rio, que leva ao mar. E a gente tava estacionado nessa propriedade, nessa pousada e centro de mergulho. A gente não tava dentro, a gente tava dentro do motorhome que era, tipo, naquele estacionamento de calçada, em frente ao estabelecimento. Mas, no fundo da propriedade, dá acesso ao rio. A gente pensou, bom, vamos remar de stand-up paddle. A gente colocou o nosso stand-up na água. Tava só eu e ela, contato com ninguém. Fomos remando até a ilhazinha ali no meio. Tem a ilha do Amir Klink, que fica ali, da família e tal. A gente foi até no mar ali e voltamos. Fizemos com tudo sobre isso. Era o que a gente conseguia fazer. E aí teve gente, hater, reclamando da gente. Até pessoas da cidade falando, olha, vocês ficarem fazendo vídeo, andando por aqui de novo. Eu vou denunciar pra prefeitura mandar vocês embora e tudo mais. E aí a gente falou, pô, mas a gente não queria causar confusão e a gente parou. E nem isso a gente não fez mais. Até reabrir. Foi tenso, mas foi um período, assim, difícil, mas passou. A gente brinca que foi 20 anos de casamento e 5 meses. É, né? Que intensivo, hein? E o objetivo era, nessa volta ao mundo, desde o início, a gente queria conhecer muito bem o Brasil. O nosso país, a nossa casa. O que adianta conhecer o mundo e não conhecer o próprio país? Então a gente queria conhecer todos os estados brasileiros, antes de sair pro exterior, com o roteiro de subir pelo litoral e descer o Brasil pelo interior. Fazendo um zigue-zague, né? Vai até Natal. É, Maranhão, Piauí, depois entra e desce. Só que... Mas também Amazônia, tudo, vocês viram? Sim. A ideia era esse roteiro inicial, né? Só que aí, por conta da pandemia, muita gente, lá no início, em 2021, começou a se aglomerar no litorado. A gente falou, pô, por questão de saúde, assim, a gente resolveu ir pro interior e também por questão financeira. Porque a gente trabalha com criação de conteúdo no setor do turismo. E antes, na verdade, né? Quando a gente falou, ah, como que a gente juntou esse dinheiro, esses quatro anos, pra dar uma volta ao mundo de motorhome, mas a gente tinha uma reserva financeira pra um ano. Como a gente sabia que criar conteúdo ia demorar, até a gente conseguir viver de criação de conteúdo e tudo mais, a gente já foi com essa consciência, a gente falou, ah, como que a gente pode trabalhar na estrada? Pegar o setor do turismo e ser uma produtora itinerante. Então fazer vídeo e foto pro setor do turismo. Só que na pandemia, o setor do turismo foi... Parado, é. Parado. E aí, a gente falou, se a gente subir agora, por mais... Foi no final de 2020, quando eu tava começando a abrir, né, algumas restrições, a gente falou, se a gente subir aqui pelo litoral, primeiro que vai tá aglomeração, a gente não vai conseguir ficar isolado, segundo que a gente vai perder essa oportunidade de trabalhar com as empresas desse litoral. Todo mundo tava ou quebrado, fechado, ou quem ainda tava em pé ainda não era o momento de investir em marketing, naquele momento. Então ele falou, se a gente subir o litoral agora, vai ser queimar a ficha. Então a gente resolveu inverter o roteiro. Subiu o Brasil pelo interior e depois desceu pelo litoral. O que depois foi muito bom. Hoje a gente não se arrepende de ter invertido essa rota, não. De Paraty, vocês foram pra Minas. Pra Minas, que foi onde ele fez a faca. Aí é onde a gente chega na história da faca. Que tava no meio da viagem. Aí eu tinha uma amiga da minha avó, que morava no interior de Minas Gerais. Itamonte, não sei se você conhece, Itamonte. E aí a gente foi pra casa dela, gramado, sítio, pra ficar um tempinho isolado lá. Fica mais um mesinho. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.